Eita, esse alguém que você tanto procura é o filho de Deus Andei por tanto tempo a procurar Alguém especial que pudesse me amar Com todos meus defeitos me amasse assim Meu Deus, esse alguém é o filho de Deus Jesus é tão perfeito, imperfeito eu sou Seu amor é mais bonito, ele me transformou Eu que andava tão perdido, mas ele me encontrou Meu Deus, esse alguém é o filho de Deus É o caminho, é a vida, ele é a felicidade Do mais novo ao mais velho, não importa a idade Ele é a esperança de uma vida melhor Meu Deus, esse alguém é o filho de Deus Meu Deus, é o caminho, é a vida, ele é felicidade Do mais novo ao mais velho, não importa a idade Ele é a esperança de uma vida melhor Meu Deus, esse alguém é o filho de Deus Jesus é tão perfeito, imperfeito eu sou Seu amor é o mais bonito, ele me transformou Eu que andava tão perdido, eu que andava tão perdido, mas ele me encontrou Meu Deus, esse alguém é o filho de Deus Meu Deus, é o caminho, é a vida, ele é felicidade Do mais novo ao mais velho, não importa a idade Ele é a esperança de uma vida melhor Meu Deus, esse alguém é o filho de Deus Meu Deus, é o caminho, é a vida, ele é felicidade Do mais novo ao mais velho, não importa a idade Ele é a esperança de uma vida melhor Meu Deus, esse alguém é o filho de Deus Esse alguém é o filho de Deus Fica a paz, Jesus te abençoe